Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Parente. Amigo ouvinte, este é o programa Evangelho e Vida, eu me chamo Henrique Parente, mais uma vez aqui com muita alegria nos encontramos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, para aqui abordarmos um tema, refletirmos a respeito de ensinamentos tão significativos e profundos em nossa vida, em nossa existência, sempre lembrando que nós temos muitas existências, pois este é um dos princípios básicos ensinados pela doutrina espírita, que tem orientado as nossas vidas. Muitos outros irmãos pensam de forma diferente. Tudo bem, não há problemas. O fim do processo evolutivo é comum a todas as pessoas. todos alcançaremos por meios diversos, muitas vezes, que o mais importante em todo esse processo é a nossa compreensão a respeito das leis de Deus. Mas aqui nos encontramos sob a luz da doutrina espírita para pensarmos, refletirmos a respeito de temas que têm feito parte das nossas vidas e principalmente dessa nossa existência, como disse há pouco, que vem nos dando a oportunidade de observarmos, talvez, melhor como a vida ou a nossa vida tem acontecido, como ela tem se desenvolvido a partir desse momento que nos encontramos, deste ano que nos encontramos e tudo que está acontecendo à nossa volta. E é bom e importante a gente observar quais são os nossos valores e sentimentos diante das circunstâncias que estão à nossa volta, como está o nosso relacionamento com as pessoas, pois somos pessoas que somos diferentes em tese. Temos princípios idênticos, pois Deus nos criou, simples e ignorantes. Vamos alcançar um destino em comum, sim, quando estivermos naquele estado de identificação com o próprio Criador, como o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo alcançou essa etapa de desenvolvimento, cada um de nós também vai alcançar, mas entre o fim e o início, nós estamos no meio do processo e, neste sentido, a vida é múltiplice, ela é cheia de circunstâncias, nascemos em culturas diferentes, em momentos diferentes, ora nascemos como homens, ora como mulheres, ora intermediando as circunstâncias que nos acometem durante a vida, nesses instantes em que aqui estamos inseridos. Então, há diferenças entre as pessoas e as suas escolhas. É importante podermos entender essas diferenças e compreendermos a situação e a maneira do outro pensar. Me vem agora à mente uma frase de uma música do Beto Guedes e do Ronaldo Bastos, em que ele diz assim, eu te amo, como se chama a tua cor? E, particularmente, eu gosto muito dessa frase, porque ela nos propõe exatamente isso, a pensar na relação do sentimento que temos para com os nossos semelhantes, antes mesmo de compreender quais são as circunstâncias que o envolvem. Como diz aqui na questão, eu te amo, como se chama a tua cor? Existem as diferenças e elas tornam a vida de todos nós mais rica, mais colorida, mais bela. São coisas importantes e fundamentais para os tempos em que estamos vivendo. É importante pensarmos nisso também. E, neste sentido, dando prosseguimento ao estudo de hoje, vamos refletir a respeito de um tema muito importante, que envolve aí a nossa relação e os nossos sentimentos com um dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, dos mais importantes, que são os nossos pais. Ele consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, e o título é Honrar ao Pai e à Mãe. Olha que coisa importante, que responsabilidade, no sentido desse tema, para todos nós, pois encontramos aí na vida muitos problemas que envolvem essas figuras tão importantes, que são os pais e os seus filhos. Desde o Velho Testamento, já foi escrito lá no Decálogo, nos Dez Mandamentos, essa importante questão. Mas não só nos Dez Mandamentos, encontramos isso também no Evangelho, fazendo referência aqui ao Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 19, Lucas, capítulo 18, 20, e Mateus, capítulo 19, versículo 19, que diz o seguinte, Sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. E no Decálogo, lá nos Dez Mandamentos, capítulo 20, versículo 12, O texto, Honra a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor, teu Deus, te há de dar. Me faz lembrar também, um texto de uma filosofia japonesa, chamada Seichonoye, são muitos os textos, mas especificamente aquele que eu tive acesso, faz referência à importância de nós agradecermos a todas as coisas do céu e da terra. E falando da gratidão aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, diz o texto, Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. Mesmo que agradeças a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Então a gente percebe que além da cultura ocidental, dessa que a gente está aqui refletindo a respeito, com o auxílio da doutrina espírita, do cristianismo, que é a nossa estrutura, pois espiritismo e cristianismo são a mesma coisa. Allan Kardec é o grande apóstolo de Jesus para os tempos modernos, esses que envolvem essa relação entre o conhecimento da antiguidade e o desenvolvimento científico. Rumo ao futuro, pois essa é a proposta, desenvolvermos todas as nossas capacidades possíveis, o máximo que pudermos desenvolver numa existência, é claro, para que na continuidade nós possamos pegar todo esse conteúdo que já desenvolvemos e darmos continuidade em outras existências, não só na próxima existência material, onde a gente vai reencarnar, mas também na continuidade da vida após a desencarnação, pois o processo de desenvolvimento continua no mundo espiritual. É claro que sim, mas vamos ter que retornar para que aqui neste terreno mais material a gente possa perceber em nós, desenvolver em nós, o nosso interior, aquilo que já adquirimos, tanto em existências anteriores como nas experiências na vida chamada espiritual, onde ainda temos uma relação com as coisas materiais, só que de maneira menos densa. E aí nós vemos então, voltando aqui a esse tema tão significativo para todos nós, aliás, como todos, tudo que envolve o ensinamento de Jesus faz com que a gente perceba o interesse dele pelo nosso desenvolvimento. Ele deseja que nós, desenvolvendo as nossas capacidades em todos os sentidos, alcancemos a estatura em que ele se encontra, esse estado de identificação com o Criador. Então, esse tema especificamente revela a importância da nossa relação familiar, principalmente com as pessoas que nos trouxeram, nos deram a vida. Nos trouxeram para esse mundo novamente através das suas relações afetivas, íntimas. Mesmo que, às vezes, um casal não tenha uma proposta de estar juntos, às vezes não são casados, a vida hoje é bastante complicada, mas no momento em que duas pessoas se unem por um interesse em comum, acaba nascendo um filho, e esse filho é em comum a eles. E, nesse sentido, os dois passam a amar essa criatura que está iniciando a vida. Os pais, eles geram o corpo para esse espírito que já existe. Eles não criam o espírito, mas criam o corpo, a condição, a vestimenta física para que esse espírito possa ter uma nova oportunidade. E daí a gente já percebe a importância que eles têm na nossa vida. Mas, além disso, eles nos auxiliam no processo. Em geral, é isso que acontece. Sabemos que existem circunstâncias em que não acontece dessa maneira, com esse amor, com essa dedicação. Mas, em geral, é assim que acontece. O julgamento cabe a Deus. E a nós cabe a necessidade de desenvolvermos afetividade, amor. O próprio Kardec, no item 4, desse capítulo 14, ele diz o seguinte, Isso é muito significativo no nosso julgamento em relação ao comportamento que temos para com os nossos semelhantes, principalmente para com os nossos pais. Mas, abaixo, diz Kardec, Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais os preceitos de Jesus referentes ao próximo. E lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Olha que coisa interessante, né? Ele diz assim, Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como eles fizeram por nós na infância. E geralmente fazem muito, muito mesmo por nós, sonham com os nossos sonhos e nos cercam de carinho, de atenção, às vezes chamam a nossa atenção para que a gente próprio desenvolva e perceba a capacidade que existe em nós, porque eles acreditam em todos nós. Mas como aqui o nosso propósito é refletir sobre esses ensinamentos, à luz da doutrina espírita, tem um tema muito interessante dentro desse mesmo capítulo 14, que é o item 8, onde traz questões que envolvem exatamente essas dificuldades que existem entre os parentes, sejam os irmãos, sejam os pais, em que Kardec colocou o título de parentes corporais e parentes espirituais. Algumas traduções vêm a parentela corporal e a parentela espiritual. Vamos ouvir e pensar um pouquinho a respeito. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhes servir de prova. E aqui a gente já percebe, né, as complicações que envolvem a vida da família, das pessoas que convivem. Existem problemas, todos nós sabemos disso, na nossa própria família, na família de pessoas que nós conhecemos, muitas circunstâncias que demonstram que há entre aquelas pessoas grandes dificuldades no convívio. Nesse caso, são famílias que não são homogêneas, são famílias que não são harmoniosas. Quando numa família existe uma grande harmonia, porque ali habita espíritos afins, espíritos simpáticos em que eles convivem muito bem, ou seja, simpáticos no sentido que estão na mesma evolução, basicamente, né, tem as diferenças, mas que estão de acordo uns com os outros e se ajudam mutuamente. Então, existem esses laços que favorecem uma relação positiva entre esses familiares. Mas existem aquelas famílias que acontecem o oposto, como diz aqui esse texto que estamos lendo, né, mas repetindo até um trechinho aqui, ó, mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhes servir de prova. São espíritos que pensam de forma diferente, são antipáticos uns aos outros, ou seja, não estão no mesmo ciclo evolutivo, não têm as mesmas ideias, não concordam uns com os outros e naturalmente são famílias que vão ter problemas nesse sentido. Mas vamos mais um pouquinho à frente no texto. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos com sanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Ou seja, compreender do porquê acontece assim. Só através dessa lei que o Espiritismo chama a nossa atenção porque é uma lei, não é algo que o Espiritismo criou. Sempre existiu essas discussões em relação à pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação, sempre existiu essa circunstância. Por quê? Porque é uma lei da natureza, é uma lei da vida. E o Espiritismo chamando a atenção para isso, a gente passa a poder compreender por que existem essas diferenças entre as pessoas. Porque o mundo é desse jeito e não de outro jeito. Por causa da evolução dos Espíritos, das relações espirituais, dos processos de reencarnação que passam a existir, a reencarnação ela tem o propósito de dar a oportunidade às pessoas de amadurecerem, evoluírem, como costumamos dizer. Esse é o objetivo da reencarnação, é um objetivo pedagógico. Então a alma humana nasce para poder progredir. Se ela não consegue, ela fica estacionária, ela vai precisar dar continuidade. Outros que vão adiante, às vezes, são prejudicados por esses que estão, que se tornam retardatários. E, quando eles entendem a importância desses que ficaram, eles, é como se voltassem para ajudar. Mas essas relações nem sempre são muito amigas, muito harmoniosas, e aí causam problemas que geram circunstâncias em que, pouco a pouco, na medida que os Espíritos vão reencarnando, as coisas vão sendo corrigidas e entrando num estado de maior equilíbrio. Então a gente percebe aí, as circunstâncias na própria pele, me usando aqui de um termo bem humano. a gente sente realmente nas nossas próprias experiências todas essas circunstâncias. Então, continuando um pouquinho mais do texto, diz aqui Kardec. Há, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos Espíritos através das diversas migrações da alma, como acabamos de comentar. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. E aí, Kardec, fazendo uma pausa aqui, Kardec até começa a fazer um comentário em relação à própria família de Jesus. E eu vou ficar aqui com os comentários reflexivos a respeito dos irmãos de Jesus. Os textos bíblicos são claros em relação a isso. O Evangelho segundo João fala, o Evangelho segundo Marcos também. O segundo Marcos até chama a atenção de que eles consideram Jesus um louco. O Evangelho segundo João também afirma que eles não davam crédito para Jesus de jeito nenhum. E Kardec comenta a respeito num outro momento dizendo que eles não participavam, possivelmente seriam até espíritos menos evoluídos, bem menos evoluídos, não compreendiam a missão de Jesus. E isso criava uma situação familiar muito interessante, até para as nossas reflexões pessoais, onde a gente vê na própria família de Jesus que não era uma família homogênea. Não era uma família na sua totalidade, naquele núcleo principal ali, harmônica. Olha que coisa, não aconteceu ou não acontece só nas nossas vidas, nós que ainda não somos espíritos tão evoluídos assim, mas na família do próprio Jesus a gente encontra esta circunstância. Então, a gente vê que os irmãos de Jesus não compartilhavam das ideias dele e tentavam dissuadi-lo, o que, aliás, Kardec nas suas reflexões propõe para nós exatamente essa circunstância naquele caso que é estudado inclusive nesse capítulo também, aquele caso onde a mãe de Jesus e os seus irmãos foram até o local onde ele estava para que dissuadi-lo para que ele parasse de fazer aquilo parasse de se expor expor à família aquelas ideias como diz o evangelista Marcos que consideravam ele louco porque não o compreendiam é claro isso está bem nítido para todos nós e aí Jesus estava lá e aproveita aquele momento e fala quem é minha mãe quem são os meus irmãos se não aqueles que fazem a vontade do pai que está nos céus e aí que Kardec analisa do ponto de vista não que Jesus não tivesse por ele ou no caso por eles tanto por Maria sua mãe quanto os seus irmãos tivesse afeto apreço por eles não mas se aproveitou daquele momento como se aproveitava de todos os momentos possíveis para dar deixar uma lição para todos nós e aí é que ele estabelece a diferença entre os parentes do corpo e os parentes da alma a parentela corporal e a parentela espiritual que é esse item que estamos aqui estudando então ali os seus familiares não compreendiam profundamente a sua missão e por causa disso foram lá tentar dissuadilo Maria ali na circunstância estava junto com os outros filhos participando da sua preocupação como mãe Kardec é bem claro em relação a isso e deixa para que a gente possa refletir a respeito de todo esse contexto o que a gente precisa ter cuidado é de não seguir ao pé da letra a escritura nem tudo aquilo que foi dito é preciso usar o raciocínio a nossa proposta a proposta espírita é raciocinar em cima desse conteúdo tirar dela o melhor para que a gente possa com isso ter o Jesus perto de nós mas tenhamos os nossos pés no chão para que a gente construa não só uma compreensão a respeito dos fatos históricos melhor mas também tenhamos os nossos pés no chão para podermos galgar os degraus com mais certeza a respeito de todas essas coisas são muitas lições que podemos tirar desses assuntos e trazê-las para a nossa atualidade comparando-as com a nossa vida com a vida das pessoas em geral com que convivemos não para julgar mas para que através dessas experiências dessas comparações encontremos maneiras melhores para se conduzir a vida para estabelecer uma relação melhor com as pessoas e tentar superar as dificuldades a vida tem esse propósito nos dar as condições necessárias por isso que a reencarnação é um processo pedagógico de desenvolvimento da alma humana neste cenário nesse planeta em que vivemos o planeta terra esta é a nossa casa mas como disse o mestre Jesus existem outros orbes outras ovelhas que são de outro aprisco ou de outro redil que ele também conduz porque Jesus é o senhor de um processo evolutivo em todos os níveis da evolução desde o espírito menos evoluído ao mais evoluído ele mesmo disse que existem outras moradas na casa do pai muitas outras moradas e de acordo com o nosso da nossa evolução nós pouco a pouco vamos galgar os degraus e adentrar mundos superiores aqui nós ficamos querido amigo ouvinte com a mesma alegria do início e gratidão pela oportunidade de estar aqui participando desse programa Evangelho e Vida e participando com vocês também desse momento maravilhoso que é a vida mesmo com todas as dificuldades a vida é sempre maravilhosa que nos dá a oportunidade de sempre estarmos aprendendo uns com os outros muita paz a todos e até a próxima se assim Deus nos conceder A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro